Xiaomi Poco F4 Esse é um aparelho top de linha da Xiaomi Mas será que hoje em dia ele vem valendo a pena pelo preço que vem custando? Ué rapaziada, vocês estão bons né? Vamos fazer uma análise completa, um vídeo mais rápido e preciso Um vídeo sem muita enrolação, vamos fazer apenas uma análise do aparelho E ver se o preço vem compensando, se o preço bate com as funções que ele oferece Então antes de tudo, curte o vídeo, se inscreve, compartilha o vídeo com um amigo Ativa o sininho para não perder os vídeos novos que estão saindo toda quarta e sábado às 19h E comenta aí embaixo alguma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal Que assim eu posso saber melhor o tipo de conteúdo que você quer ter aqui Eu sou o João Vitor e seja bem-vindo ao Análise Geral Então é isso aí, sem mais enrolação, bora para o vídeo O Xiaomi Poco F4 vem custando na casa dos R$ 2.400 É um preço que pega bastante no bolso Mas por ser um top de linha, acabamos relevando um pouco mais Por ser um aparelho realmente muito bom em todos os aspectos É isso que esperamos Ok, ele vem atualizado de fábrica com o Android 12 e MIUI 13 Então é um aparelho com uma atualização recente Não ficando para trás em questão de compatibilidade com aplicativos E funções mais recentes que a Xiaomi implementa em seus aparelhos Então sobre isso não temos nenhum problema E o F4 vai receber atualização para o Android 13 E que já está disponível para ele Sobre o seu processamento, não tem dúvidas de que você vai conseguir realizar todo tipo de tarefa Já que ele tem um processador muito bom, sendo ele o Cryo 585 de 3.2 GHz Tip 7 é o Snapdragon 870 com a GPU Adreno 650 Vindo com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno Tendo outra versão com 8 GB de memória RAM e 256 GB Mas ambas as versões não tem a expansão com o cartão de memória E isso acaba ficando um pouco a desejar na versão com menos armazenamento interno Mas sobre a qualidade geral do processamento é simplesmente inegável que você vai conseguir realizar todas as tarefas possíveis Tanto de edição de vídeo, edição de fotos, alguns jogos um pouco mais exigentes Não vai ter travamentos, não vai ter nenhum tipo de problema quanto a isso Ainda mais se for a versão com mais memória RAM e sim não vai ter nenhum tipo de engasgo O lado negativo é que como ele não tem a expansão com o cartão de memória Eu recomendo que você use o armazenamento em nuvem para salvar as suas fotos que você não quer perder Vamos falar agora da tela, já que ele tem uma tela grande de 6.67 polegadas com resolução Full HD Plus Acredito que pelo preço do aparelho poderiam ter implementado uma tela com uma resolução maior Ou seja, um 2K, o conhecido QHD, que traria uma riqueza de detalhes bem melhor Mas ela não fica para trás não, já que sua tela é do tipo AMOLED com uma taxa de atualização de 120 Hz E proteção extra com Gorilla Glass 5 É uma boa opção para você que gosta de assistir filmes e séries ali no seu aparelho Com uma ótima resolução, com uma boa qualidade E para você que gosta de jogos competitivos, com os 120 Hz ali da tela Em alguns jogos que o processador dê conta de mostrar 120 fps Você vai ter bem mais fluidez do que os outros jogadores Então vai ser tranquilo para você jogar os jogos mais competitivos E a proteção extra com o Gorilla Glass vai ajudar pra caramba entre pancadas e quedas Para você não ter problemas quanto a trincar o vidro da tela Ter que acabar trocando ela futuramente, pegando uma paralela ou algo do tipo Falando agora das câmeras, já que ele tem um conjunto triplo de câmeras traseiras Uma principal de 64, uma secundária de 8 e outra de 2 megapixels Com uma câmera frontal de 20 A traseira gravando em 4K a 60 fps, isso é realmente bem interessante E a frontal gravando vídeos em Full HD a 30 É uma câmera realmente muito boa, com uma ótima qualidade na gravação de vídeo E uma ótima resolução nas fotos Em ambientes com baixa iluminação você consegue ter sim um bom resultado com a câmera do Poco F4 Mas lembrando que poderia ser melhor por ser um top de linha que custa um preço um pouquinho salgado Mas sobre a qualidade eu recomendo pra caramba, a qualidade 4K dos aparelhos da Xiaomi são realmente muito boas Sua entrada para carregamento é a entrada padrão USB-C 2.0 Poderiam ter adicionado 3.0 ou 3.1 para ter uma melhor velocidade de carregamento e de transmissão de dados Mas resolveram manter a entrada padrão mais simples mesmo E ele tem uma bateria que poderia ser maior, de 4.800 mAh E com mais ou menos uns dois dias com uso moderado, ele vai conseguir segurar bem a carga Então no geral o Poco F4 é um top de linha, é um aparelho bom Mas que pelo preço acaba custando um pouquinho mais do que ele deveria custar Como estamos aí perto da Black Friday, eu recomendo esperar um pouco mais Se você encontrar o aparelho na casa dos R$2.100 a R$2.000, aí sim eu recomendo você levar o Poco F4 para casa Apesar de já ter outros aparelhos no mercado que compensam bastante por quase o mesmo preço Se você realmente quiser o Poco F4, eu recomendo esperar Então meu amigo, o vídeo foi esse, espero que tenha gostado Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com um amigo E ative o sininho para não perder os vídeos novos que estão saindo toda quarta e sábado às 19h E comenta aí embaixo alguma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal Que assim eu posso saber melhor o tipo de conteúdo que você quer ter aqui Então, por hoje é só, aguenta o próximo vídeo, um grande abraço, com Deus e... Falou!